É isso aí galera, o nome da missão é Alimentando as Chamas, a gente tá aqui no GTA E vamos lá, a gente tem que roubar um caminhão tanque, hein Deixa eu pegar meu carro que ficou do outro lado aqui Ah, que legal, de cabeça pra baixo Mano, vou pegar uma carona contigo Vambora Deixa meu carro aí Bora, 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 bora Ah tá, deixou eu setar aqui pra você Ah, ele tá aqui velho Mano, por que você pausou o jogo, velho? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ah, pode vir por aqui mesmo, não tem problema Os dois jeitos dá Cuidado, vai devagar aí Alimentando as Chamas Roube o caminhão tanque Vamos tomar cuidado galera, pra não explodir o caminhão tanque, beleza? É só pra roubar, não pra explodir Acho que vai ter uma galerinha esperando a gente Aqui, beleza Não, bicho Pra onde é que você vai, velho? Beleza, tô matando aqui Não, velho, fica lá, pô Como é que eu vou matar os caras se você fica saindo do local? Velho, cuidado, para de explodir os negócios Toma Matei mais um Ah, aquele ali eu não consigo não Ah velho, eu acho que eu vou morrer, mas Pelo menos eu vou tentando Caraca, tem muita gente Valeu, hein, por ter atropelado Já não tava difícil, você me atropelou agora, hein Imagina Corre, 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 corre Vão me matar, vão me matar Pô, cadê minha arma, velho? Aqui, é essa arma que eu quero Calma aí, calma aí que eu já vou pra ajudar Relaxa Toma, toma Eita fera, quem é que tá me metralhando aqui? É você, cara da moto Ih, 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 aponta, aponta, aponta Tem mais um só, hein Ih, tem mais um vindo de moto ali Peguei Eu acho que ainda tem mais um aqui, ó Não, tem não Deixa eu tirar essa caminhonete aqui Não sai detonando tudo não Vamos esperar pra tirar essa caminhonete primeiro, viu Vamos parar o trânsito aqui pra ninguém atrapalhar Eu falei pra não ir detonando Calma aí que eu vou tirar a caminhonete Calma aí, velho Que pressa Aê Vambora agora Vai na frente, pode ir Isso Se aparecer algum motoqueiro é só atropelar Você tá com um caminhão E ainda peguei a caminhonete dos caras, velho Vambora Isso, vai um na frente, eu vou atrás, tá tranquilo Se tiver algum tiro, a gente pega os tiros por ele e o caminhão não explode Aí, tá vendo? Não precisa fazer com pressa É só ir tranquilo, a gente mata todo mundo primeiro Depois pega, ó, não tem nem que ficar em contenção nem nada Opa Eu ia passar, mas tinha ouvido um camarada na contramão aí Eu resolvi não passar Agora dá, né? Eu pego uma poeirazinha aqui, tá tranquilo Eita, maluco Foi atropelado pelo caminhão Eu vou pôr desculpa, galera Será que sobrou alguma coisa do cara que foi atropelado pelo caminhão? Acho que não Deixa eu ir na frente aqui Galera, não destrói esse caminhão não, hein A gente precisa dele pra finalizar a missão Sai do caminhão, rapaz O caminhão chegando É isso aí, malandragem Put one on your tank E com isso a gente finaliza mais uma missão aí, galera Muito obrigado a todos vocês por terem assistido Se você tiver alguma sugestão, algum comentário ou crítica Só deixa aí que a gente responde a todos Se você ainda não é inscrito no nosso canal Se inscreve, são vídeos novos todos os dias De GTA, Minecraft e vários outros games Valeu!